Meu amor voltou Vai lá, Rosinha, vou começar de novo, hein? Pode gravar já, viu? Não só vê o vídeo, mas cura de nós aí Eita, meu Deus! Explode tudo, coração Pra vocês dois, né? Meu amor voltou Meu amor voltou Abaixou! Abaixou! Todo meu amor voltou Trouxe a paz que canto aqui Toda a solidão passou Hoje me sinto infeliz Só Deus sabe o que passei O prato que chorei Pede uma tristeza e flor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor O meu amor Eu sofri apaixonado Fui se abandonado Dos bares da rua Tudo infeliz Tudo infeliz Tudo se tarrado Socorro e saudade Feito só sem luar Eu andava Eu andava Eu andava Eu procurava Todos se perguntavam O que andava, meu amor Ninguém sabia Até que um dia Minha vida voltou E ela me ligou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Dá um beijão Dá um beijão Dá um beijão Ela vem grandão agora Vai explodir tudo, amigo Vamos lá Só Deus sabe o que passei O prato que chorei O pé de uma tristeza E dor E me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triscava no mar Dos bares da rua Tudo infeliz Sabor e saudade Feito só sem luar Eu andava Eu procurava Todos se perguntavam O que andava O meu amor Ninguém sabia Até que um dia Minha vida voltou E ela Só você Vai Meu amor Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou 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 Agora vamos chamar essa menina pra cantar